Olá, tudo bem? Começa agora o novo normal aqui pela Rede TV Tocantins. Eu sou Vanessa Martinazzo, trazendo para você um programa repleto de inspiração. Deixa eu contar para você. Na pandemia, seguindo todas as orientações, sabemos que manter o distanciamento social foi necessário. Mas eu te faço uma pergunta. E aqueles que trabalham com palestras, inaugurações, lançamentos e eventos? Hoje eu converso com Marcela Honorato, ela que trabalha com marketing de relacionamento estratégico. Vem nos contar como ela se reinventou neste tempo e como também neste momento ela tirou o sonho do papel, se tornando realidade, criando a sua própria marca. O programa de hoje está muito especial. Vem comigo! Bom, como eu prometi para vocês, hoje vai ter um papo muito bom. Há muito tempo que eu queria conversar com ela, eu estou com Marcela Honorato, uma empreendedora, uma mulher visionária, que realmente tem feito a diferença, não só neste tempo, ela sempre fez, mas neste tempo ela se superou. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada por nos receber e poder compartilhar um pouco de tudo que você tem feito, tem vivido, até entrar nas casas e mostrar que existe uma manhã, né Marcela? Verdade. Marcela, você trabalha com o que? Para as pessoas entenderem, eu trabalho com marketing de relacionamento estratégico. Então o que é isso? A gente faz a conexão, eu tenho amor por marketing e eu já tive empresas, hoje eu resolvi sair, hoje não, há alguns anos atrás eu resolvi sair da empresa familiar e fui fazer a minha paixão que era o marketing. Eu precisava inovar, a forma de entrar no marketing já lá atrás, como que eu ia entrar já diferente com as empresas. E aí eu comecei a fazer, a conectar marcas, ideias e pessoas, de uma forma com muita criatividade e assim, com uma sensibilidade que os clientes sentem, que os clientes têm uma credibilidade, assim, uma confiança muito grande. Se sentir confortado. É. Eles confiam muito, assim, e eu sou muito grata porque é de muita dedicação e muito amor, em tudo que a gente coloca eles sentem, né? Você já foi uma cliente nossa de inauguração. Quero mais, quero mais. Então, assim, a gente cuida de lançamentos, de inauguração, de posicionar uma marca. Marcela, eu preciso lançar essa marca no mercado, eu preciso lançar esse produto, eu quero posicionar minha marca melhor, eu quero inaugurar, tô trazendo uma nova ou tô mudando de endereço. A gente cria campanhas estratégicas, tudo de forma estratégica. A gente organiza os eventos, linkando tudo com a identidade daquela marca, com a linguagem daquela marca, pra atender os novos clientes com esse novo mercado que a gente tá vivendo. Você falou a respeito de lançamento, de inaugurações, de tudo aquilo que, neste tempo, a gente deixou de viver, né? A gente teve essa direção do isolamento social necessário, mas você não deixou de trabalhar. Você, sim, os eventos continuaram, você continuou trabalhando, encontrou um caminho pra lançar novas marcas, pra fazer inaugurações. Como é que foi isso? Ah, desafiador como foi pra todo mundo, né, Vanessa? Foi, assim, e muito pedido a Deus e ao Espírito Santo, assim, pra poder guiar. Como que seria, né, esse novo normal? Como que seria esse... Lá atrás, há um ano atrás, como que seria? Como que a gente poderia se reinventar e realmente transformar e levar a luz pra vida das pessoas? Porque a gente sabia que era um momento... Hoje, graças a Deus, as vacinas já estão... Ano passado, a gente não sabia de nada, de quando, de quando a gente ia ter vacina. Quando ia criar uma vacina. Exatamente. Então, assim, ano passado, lógico, a gente saiu cancelando tudo. Todos os eventos, a gente tinha eventos pra 100, pra 200, pra 300 pessoas. Até hoje, nós não fizemos evento pra 100 pessoas. Só que a gente soube mudar a forma de levar o relacionamento com o cliente de uma forma personalizada. A gente faz através de enviando a experiência pra casa de cada cliente. A gente fez o lançamento de um prédio que a gente enviou o jantar pra cada um dos clientes em casa. Olha... Isso lá atrás, assim... No início... Março, abril, maio. A gente fez o lançamento de uma clínica de dermatologia, que a gente trouxe um piano de fora, que era um piano de vidro, pra fazer uma live, pra poder inaugurar essa clínica. Sem ter aglomeração. Então, a gente seguiu todas as regras, todas as normas, mas sem parar de trabalhar. Sem parar de transformar, porque as pessoas precisavam continuar trabalhando, porque elas precisavam do nosso trabalho. E também tirei um sonho do papel. Ah, mas peraí. Gente, lá não parou de trabalhar. A gente acompanha aqui na cidade de Palmas, quantos... Assim, através dos links, né? Sim, sim. De tudo online, você acontecendo, fazendo, lançamento de coleção... De coleção. Inauguração de novos espaços. Nada parou. Mas você tinha um sonhinho guardado, e que você decidiu, na pandemia, fazer ele virar realidade. Como é que foi isso? Ah, assim, eu sempre estudei muito, principalmente nasci dentro de empresa, aprendi muito com os meus pais. Sou muito grata a eles, pelos empresários que eles são, pelos valores que eles me passaram. Por essa resiliência mesmo, assim, do empreendedorismo, de não desistir, de criar, de sonhar, principalmente de executar. De tirar isso aí do papel, né? Sim. É que eu falo que isso é muito meu forte. A gente tem que pensar nas nossas forças. Não adianta a gente ficar na nossa fraqueza. Ah, mas eu não sei fazer isso. Ah, não, mas fulano sabe. Não, agora é o momento da gente pensar nas nossas forças mesmo. E sair com elas. E aí, eu tinha esse sonho de lançar um produto que fosse meu, e a gente executar com parceiros que realmente foram parceiras minhas. E a Let's World, que é uma grande parceira, que é a Letícia, que eu trabalho com ela desde quando eu comecei a fazer evento. Ela foi uma pessoa que eu sou muito grata, que eu admiro, e que me deu a oportunidade. Uma outra grande empreendedora também. Uma outra gigante. E assim, aí surgiu, eu queria criar, ela já vendia algumas sandálias na loja dela. Ela é uma loja de roupa multimarcas, né? Pra quem não conhece. E aí, eu tinha uma sandália em mente, uma flat. Eu sempre, ainda mais depois de ter filho, eu sou da geração que desceu do salto. Até postei no meu Instagram sobre isso. Porque é uma geração que quer o conforto, mas sem perder a elegância. Eu tinha muita dificuldade de achar no mercado uma flat, uma sandália baixinha, que você tivesse bem arrumada. Sim. Igual eu tô aqui pra trabalhar, pra sair, pra areia. Ela serve pra tudo. E a gente queria um produto assim. Foi quando eu desenvolvi essa sandália. Letícia adorou. A gente foi junto, foi criando. Hoje a gente já tem mais de dez cores lançadas. Meu Deus. Todas acabam no lançamento. Acabam. No primeiro dia lançou, já foram três lançamentos. Ou mais, viu? Mais. Olha, meu Deus do céu. Porque... Vou mostrar aqui pro pessoal de casa, pra você acompanhar. Além de ser bonita, o conforto dela... A Vanessa tem, então ela sabe, né? A minha já anda sozinha, gente. As minhas também, gente. A gente fala, eu vou sair. Ela pula lá na porta. Já fica na porta de casa. A minha já fica na porta. Eu só põe o pezinho. Eu só coloco o pezinho. Mas é um desafio, porque... Deixa eu mostrar essa aqui. Você colocar o seu nome. Você criar a sua própria marca, né? Algo que tem gente que, assim, leva uma vida, né? E você, num período diferenciado, decidiu com coragem, realmente fazer acontecer. E isso fica como uma experiência, né? Até como um ensinamento pra quem tá nos assistindo. Que é possível. Com certeza. Com certeza. Eu acho que o potencial da gente tá aqui dentro. A gente tem que mesmo acreditar na gente. E eu sei que é desafiador. Nada vem fácil. Nada é fácil. E eu tenho esse desejo de licenciar. Hoje muito se fala essa palavra de licenciamento na área de business. Então, assim, eu quero licenciar meu nome. Quero comercializar minha assinatura. E esse é um primeiro projeto. Então, eu quero que venham outros e a gente tá aberto, né? Pras novas oportunidades, pra acreditar no que tá aqui dentro. Parece que todo mundo tem aquela voz que fica falando dentro. A gente não desistir daquilo ali que insiste falando com a gente, né? É verdade. Não dá pra largar a mão de palma alguma. Marcela, eu costumo dizer aqui no Novo Normal que a gente não é melhor que ninguém. Ninguém. Talvez a gente tenha reagido de uma outra forma. E hoje, através daquilo que a gente se moveu, levar outras pessoas também a serem encorajadas. A buscarem os seus sonhos, colocarem em prática. O que é o Novo Normal pra você? Pra mim é o Novo Normal ainda com mais fé. Porque, assim, eu não consigo ver nenhum caminho, principalmente pós-pandemia, grata primeiro por estar aqui, né? Por a gente tá aqui. Amém. É verdade. Então, eu acho que é o Novo Normal com mais fé ainda, humildade, como você falou, pra gente poder aí estar apto pra poder realizar o que vier pra gente realizar. A gente não escolhe, a gente vai, mete a cara, faz acontecer mesmo, assim, sem mimimi, pras coisas acontecerem e sempre entregando em Deus, assim. Pra mim é isso. É o Novo Normal que eu confio, eu entrego e vou e corro atrás. Com muito estudo pra poder buscar aí essas inovações do mercado, porque o mercado tá mudando muito rápido. Até porque eu tenho no meu Instagram, com relação ao cringe, né? O que é cringe pras marcas hoje? Então, assim, as marcas precisam estar atualizadas. E a gente tá aqui pra isso, pra colocar a marca, pra conversar com o cliente dela, pra ter um atendimento personalizado. Pra falar ali mesmo com o cliente, com a forma, de acordo com a geração. Então, a gente estuda muito. Então, é um Novo Normal com fé, com muito estudo, pra você poder estar sempre se atualizando ali ao mercado. E humildade, pra meter a cara e fazer acontecer mesmo, assim. Pô, eu ia perguntar, ia pedir pra você falar uma palavra que resumisse pra você. Eu acho que fé e humildade. Sim. Com certeza. E criatividade também. Criatividade. Eu acrescento criatividade. E no seu caso, eu acrescento uma disposição interior em buscar se aprimorar. Sim. Porque, gente, ela estuda. O pouco que eu vejo, ela tá sempre fazendo o curso, tá sempre aprendendo. E algo que a gente aprende é que quando eu recebo algo, se eu guardo pra mim, aquilo. Não tem sentido. Não tem sentido. Mas quando eu divido, eu multiplico. E você é uma pessoa que tudo que recebe, você divide com todos que estão ao seu redor. Com os amigos, com todos aqueles que te buscam. Depois de uma inauguração, depois de um lançamento, ele deixou de ser cliente, né? Sim. Ele se tornou teu amigo, né? Porque você toma o sonho daquela pessoa como a tua verdade. A tua empatia. Eu embarco mesmo. Não é verdade? É verdade. Eu quero só agradecer você por ter dividido conosco, ter mostrado pra nós aqui. Se você tem um sonho, para de ficar num sonho. Ah, mas eu vou esperar a pandemia passar. Vou esperar no seu... Não espera, não. O tempo é agora. Marcela, Deus abençoe. Amém. Muito obrigada. Por ter recebido, viu? Muito obrigada. Eu te agradeço. Gente, o que eu vou dizer pra vocês? Novo normal, ele não é ruim. É a forma que a gente enxerga. Quem sabe um pouquinho aí de uma ressignificação, dar um novo sentido, que você vai ver que você vai conseguir. Esse foi o Novo Normal de hoje. Valeu demais. Ah! 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 Legenda Adriana Zanotto